A Polícia Militar está preparada para o policiamento, tivemos aqui reforço de Altaraguaia, Rondonópolis, Força Tática e com o nosso próprio efetivo aqui também da Municipal, de Alto Garças. Estamos bem distribuídos no terreno, as pessoas podem vir com tranquilidade. Quem for beber, venha junto com alguém que não beba ou venha a pé para o evento para evitar fazer a condução de algum veículo estando sob efeito de álcool. Toma cuidado com suas pertences, evitem trazer bolsas às mulheres, evitem trazer algo que não dê para ficar junto ao corpo para que não possa vir a ser subtraído. É importante a gente mencionar também, capitão, que algumas pessoas tendem a fazer algumas gracinhas com motocicletas, aproveitando as festividades. É importante também a população ficar atento a quanto a essas pessoas que infelizmente cometem esse tipo de infração aqui no nosso município. Sim, o efetivo nosso aqui no policiamento, aqui dentro da festividade, é independente do nosso efetivo que atua na cidade. Então, as nossas viaturas estão rodando e a população pode ficar tranquila que nós iremos fazer qualquer tipo de solicitação. E claro, festar com muita responsabilidade, né capitão? Sim, desejamos que o evento transcorra com a maior tranquilidade e harmonia possível.